Fata levou magia, deixou no ar novela As sobras desse dia não vão mais pra panela Passar o ar, subir a papagaia, tagarela Papai me traz, bom dia, vento não apaga Vela no mar, ver o que falta Eu quero ir longe, que seja leve essa levada E pra lagarto pede curva Pra que eu possa navegar, lua no mar Me trouxe o norte, o que eu não vi Eu fui buscar e se eu encontrar te falo O papagaio não pensa no que falou Tu só não cai, pois não lhe falta calor O samurai não será porque chorou Meu paraguai não terá quem não comprou O papagaio não pensa no que falou Tu só não cai, pois não lhe falta calor O samurai não será porque chorou Meu paraguai não terá quem não comprou É que meu compadre vai afogar dos caranguejos Ao andar pra trás, todos vão sem medo Se for dançar, fale todos os seus desejos Urubus da paz, gaviões sem tempo A tempestade traz lama pro meu quintal Esse porte só parte do manguetal A nossa arte tipo roupas no varal Num instante sua peça só sobre o sol A tempestade traz lama pro meu quintal Só movei com a arte da natural A nossa arte tipo luzes no farol Num instante sua peça só sobre o sol É que eu vi um surfista dormir no mar Acabou, virou bolsa de jacaré Se não tem confiança, não mole seu pé É que mamãe me avisou pra eu não me molhar O papagaio não pensa no que falou Tu só não cai, pois não lhe falta calor O samurai não será porque chorou Meu paraguai não terá quem não comprou O papagaio não pensa no que falou Tu só não cai, pois não lhe falta calor O samurai não será porque chorou Meu paraguai não terá quem não comprou O samurai não será porque chorou Meu paraguai não terá quem não tem O samurai não será porque chorou Meu paraguai não terá quem não tem O samurai não terá quem não tem O samurai não terá quem não tem O samurai não terá quem não tem